O Robert Leary é um autor muito foda, muito renomado. O Chicão já leu o livro dele, eu já li o livro dele. Vocês que estão vendo o nosso episódio de hoje, provavelmente já ouviu falar ou já leu o livro dele, porque são livros muito elogiados, são livros que, cara, enfim, sobram elogios pra esse cara. E eu tenho certeza que esse livro aqui tem muito a agregar pra quem se interessa por esse assunto da violência doméstica ou pra quem se interessa por relacionamento, por entender mais sobre o ciúme, propriamente dito, que eu acho que é uma emoção que tem muito tabu em torno dela, tem muita gente que, sei lá, acha que ela não é uma emoção válida ou então algumas pessoas levam ela muito a sério e isso gera consequências ruins. Falo dessa emoção no meu livro também, pra caso você ainda não saiba. Surpreendentemente, caso você não saiba, eu publiquei um livro, porque eu falo ele em quase todos os vídeos, então ficaria de cara se você não tivesse o que falar. Mas no meu livro, Ser Humano Manual do Usuário, eu falo sobre ciúme, falo sobre DR, enfim, o livro aborda vários assuntos ligados aos relacionamentos.